Olha aí, olha o tijolinho, é o tijolinho para te lembrar que nesse dia 2 de novembro, às 9 horas da manhã, em ponto, nós vamos começar um grande mutirão lá na nossa creche. Pintura, eletricidade, trabalho de pedreiro, limpeza, carregar coisa para cá e para lá, arrumar, tudo isso vai acontecer, ou seja, tem uma vaga para você servir. Lembre-se que você pode ser um pintor por um dia, um pedreiro por um dia, pode ser um eletricista por um dia, fazer alguma coisa que um dia você olhe para aquela creche, veja as crianças correndo e diga, um dia eu ajudei esse lugar, eu fiz alguma coisa para que uma criança fosse feliz nesse lugar. O tijolinho está aqui para te lembrar, você tem que estar lá. Que dia mesmo? Ah, é dia 2 de novembro. Que hora? 9 da manhã e Deus conta com você. Legenda por Sônia Ruberti